Música Queridos amigos e irmãos, neste domingo celebramos a festa da Santíssima Trindade. Ouviremos na celebração o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 a 18. Jesus disse aos seus discípulos, Deus amou tanto o mundo, que Deus é o Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. No domingo seguinte de Pentecostes, a Igreja celebra a festa da Santíssima Trindade. Ao longo da história, muitas perguntas surgiram ao redor desta importante celebração. Como adentrar-nos neste mistério? A primeira atitude é certamente o silêncio de adoração no dizer do livro do Êxodo, não te aproximes daqui, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Todos experimentamos a força do Espírito dentro de nós, que nos move a buscar, conhecer e amar a Deus. Deus que, por sua vez, e em primeiro lugar, vem sempre ao nosso encontro, porque nosso Deus é, por essência, amor que se irradia e se comunica. Deus se revela, se manifesta e se dá a conhecer, porque seu grande desejo é de que a humanidade toda participe da sua vida e mistério. Ele não faz distinção de pessoas. Seu amor é para que todo o que nele acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Somente no seu amor, que nos habita e nos envolve com sua misericórdia, é possível conhecer sua presença em nossas vidas e no mundo todo. A trindade nos ensina que só vivemos se convivemos. Nossa vida é chamada a ser um espelho que reflete, em todo momento, o mistério da trindade. Por isso, para aceder ao conhecimento de Deus trindade, que hoje celebramos de uma maneira especial, somos convidados a descobrir sua presença na história de salvação. Não é preciso olhar para cima, porque Ele está no nosso mundo. A trindade não é uma verdade na qual devemos acreditar cegamente. ela é o fundamento de nossa experiência cristal, pessoal e comunitária. Hoje não é preciso explicar melhor o dogma da trindade. Não se trata de demonstrar a existência da luz, mas sim abrir os olhos para ver. A trindade que é em si mesma se dá a conhecer na trindade que é para nós. um e o mesmo é o Deus em si e o Deus que se revela. O Pai pelo Filho no Espírito Santo. Os teólogos gregos explicavam este comportamento de Deus como condescendência de Deus que desce para se tornar um de nós. A linguagem de Deus diz o Papa é a linguagem do amor de pai e de mãe. E nós devemos fazer o que o Senhor faz. Fazer o que Ele diz e fazer como Ele diz com amor, com ternura, com a condescendência para com os irmãos. Citando o encontro de Elias com Deus, Ele recordou que é como a brisa suave ou como diz o texto original, um fio sonoro de silêncio. O Senhor se aproxima como um murmúrio do silêncio próprio do amor, sem fazer espetáculo. E se faz pequeno para fazer-se forte. Ele vai para a morte com a condescendência para que eu viva. É a partir das Escrituras que nós descobrimos como Deus é. Uma descoberta que só chega ao seu termo no final do livro das Escrituras com o Cristo e o pleno acolhimento do seu Espírito. Então, como Deus é? Nós descobrimos que Deus é intercâmbio, reciprocidade, dom de si. Numa palavra, é trindade. Assim, resulta para nós que só existimos por nos darmos aos outros que apenas salvamos o que damos de nós mesmos para que os outros sejam. Deus é em si mesmo aquele que faz ser o Pai. Aquele que recebe a si mesmo e que aceita ser o Filho e aquele que vai de um para o outro e de alguma forma transporta-os para todas as coisas concedendo-lhe ser e receber-se. Isto tudo poderia também ser dito sob a forma de núpcias onde o casal humano seria a imagem de Deus. daí resulta que só podemos existir de verdade ou seja ser imagem e semelhança de Deus tomando consciência de que somos frutos de uma rede de relações que de próximo em próximo estende-se à humanidade inteira. Assumir isto com toda a nossa liberdade equivale a aceitarmos fazer parte deste corpo. Para chegarmos até aí temos necessidade de que Deus se revele. Se é isto como poderíamos fazermos a sua imagem? Nesta festa da Santíssima Trindade somos convidados a nos abrir ao Deus amor. Às vezes é preciso superar antigas ideias ou concepções de um falso Deus. Ele está só interessado na sua glória. Uma falsa ideia. Só alguns escolhidos podem perceber sua presença amorosa. Uma falsa ideia. O amor de Deus é uma entrega generosa ao outro. Sem condições, sem limites. Esta é a verdade. É despojamento de si mesmo. Deus ama o mundo. Esta é uma afirmação que coloca Deus ao seu amor como uma realidade fundadora. Deus enviou o seu Filho ao mundo, diz o Evangelho. É que mundo se refere ao que nós denominamos gênero humano. Acreditar em Jesus é ter vida. Uma vida que se radia no mundo. Jesus revela que a comunhão com Deus passa pela misericórdia e pelo compromisso com o Sofredor. É vivendo a compaixão dessa forma que Jesus narrou o Deus misericordioso e compassivo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo se superam em amor ao criar o universo e colocá-lo no centro da sua roda de amor, de comunhão e de eternidade. O amor de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo transborda em salvação para o universo inteiro. A trindade se debruça sobre o universo para que ele tenha vida e a tenha em abundância. A relação de amor que existe entre as pessoas faz com que vivenciemos este amor para com os irmãos e com a criação de Deus. Adorar e louvar a Deus trindade é um compromisso para viver centrado no interesse, no bem, no reconhecimento do outro, especialmente dos mais pequenos, daqueles que estão ameaçados de desaparecer da roda e que mais precisam da centralidade e da atenção. As criaturas doentes, os pobres, os pequenos, os oprimidos, os que sofrem. Nestes tempos assistimos a tantas notícias trágicas de adolescentes que se suicidam, de indígenas que se suicidam, a violência que se impõe em todo lugar, no campo e na cidade, as barbáries que ouvimos também em nosso estado. Hoje há muitas injustiças e muita corrupção, mas também há tantos exemplos de pessoas que lutam pelo amor e a justiça. A festa da Santíssima Trindade nos questiona sobre nosso amor incondicional ao próximo. O que estamos fazendo pelos doentes, pelos que sofrem as injustiças de uma sociedade estabelecida em favor do bem-estar de alguns? O que estamos fazendo para transformar o mundo? A Páscoa nos ensina que Deus é don de si. O Pai nos dá o Filho, o Filho nos dá a sua vida e o Espírito é entregue e derramado segundo a expressão usada por São João. O fruto da Páscoa é a possibilidade dos homens se fazerem um, assim como o Pai e o Filho e o Espírito Santo são um. Quando Jesus se dá a nós como alimento e como bebida, ou seja, como o que mantém a vida, acrescenta fazer isto em memória de mim. Fazer e refazer isto para que todos os tempos sejam investidos desta memória é pôr no mundo o corpo feito de membros reconciliados que nós chamamos de igreja. Sem cessar, ela deve refazer-se, transformar-se e progredir para tornar-se verdadeiramente imagem da trindade. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.